Bora, é sai galera para mais um daily vlog aqui no canal Vamos deixar aquele like topado aí no início do vídeo, ok? Agora tá rolando um negocinho bacana que vocês gostam muito E vamos acompanhar, né? Vamos deixando nos comentários o que você achou do vídeo, ok? E também tem bastante informação que eu quero passar para vocês Sobre estrutura nova, vai ser estrutura nova, vai ser carroça nova, vai ser tudo novo Vai ter mais amplificadores com mais potência na minha estrutura Então vai ter bastante coisa, né? Agora, olha para onde estamos indo Para quem acompanha o canal sabe para onde estamos indo Olha ali o pessoal reunido Rapaz, parece que tem um caminhão ali de som É isso mesmo, parece que é um caminhão pancada, olha Nem sei se vai ligar, se ligar vai ser bacana, né? Tem os paredões de menino, vamos fazer o alinhamento Vai estar até tocando Cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava negociando a estrutura Vendi estrutura com carroça e tudo Vai ser até melhor, agora vou ter que tirar tudo novo Agora vai ser uma carroça nova, vai ser tudo bacana Para ninguém botar defeito, né? Agora vamos fazer as coisas com calma Vamos embora Olha ali os caras, tudo reunido Olha aí Ei, vem cá, vem cá Oi, não E aí? Eram os dois que estão tocando junto ou era só? Era um só, só o Zach são Não acredito nisso não Todos eram você E aí? Olha aí Só o Zach Portavão de novo aí no canal É, espera aí Está o Renato Aleandros, paredão Que som da p... Mestre da fé esse pequenininho Olha, olha que bonito Dá para fazer um retrato de você com esse sol aí atrás Olha Ele já saiu, dois lindos desse menino aqui É mascote patrão agora É patrão do gato que está participando agora É É, se eu tivesse um menino também Até onde não podia levar, eu levava Cabelijou Cabelijou Daqui a pouco você vai ter um Daqui a pouco É, mas daqui que chega nessa idade aí Ah, mas ele é ligeiro demais Aí a gente ainda dá para formigar o ouvido assim, ó Forçar um pouquinho, né? É ligeiro demais Aqui o Marcelo Tudo bom, galera? Beleza? E aí, Major Ah, o Cururu de Chia E aí, Cururu de Chia É isso aqui É trabalho de mecânica e é para o Neto? É o Neto e aí Neto De mecânica... Não, bicho, é porque, ó Aqui, galera Que porra é essa? Eu vendi a estrutura na carroça Aí eu tive que dar um negocinho, né? Está tudo sujo, tudo sujo do lado Está tudo arranhado, né? Todo mundo sobe em cima daquele para-lama Para-lama cedeu Deu o que na carroça dele? Deu o que na carroça dele, ele disse? O que? Upgrade Upgrade, fala aí Upgrade Ih, Isaac, já alinhou ou vai mexer ainda? Vai mexer, vai mexer Vai mexer ainda, né? E esse paredão grandão aí, o Pancada Vai ligar ou não? É, veio rachar comigo, mas não... Desistiu quando viu o som do seu... Foi, botei o som para tocar e aí desistiu Parabéns, parabéns Eu também já imaginava algo do tipo Rapaz, todo mundo fica vermelho com esse salário E aí, dono do paredão, beleza? Não sou o dono do paredão, não Quem é dono do paredão? Está aqui ele, rapaz Olha ali, olha Está não? Está, está, está ali ele Paredão em córreo, para quem não conhece Gigante, tamanho do mundo É grande ele, né? Grande é aquele som ali, olha Caminhão Pancada Era massa filmar ele aberto, né? Você queria subir aqui por causa da escada É bacana Não tem sentimento, então vem que caga a bunda Porque é nóis que te machuca Chuca, 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 chuca É nóis que te machuca Rapaz, como é que vai fazer um alinhamento se o notebook deu pau, o notebook? E agora? Pode não, pode não, está vindo outro aí, está vindo outro Está vindo outro Olha aí, o protagonista aí É, agora o dono daquele som ali ligou o som Que eu tive que pegar protetor auricular E ele disse que só está ligado com as cornetas Vinte e quatro, é? Vinte e quatro Vinte e quatro cornetas E disse que está baixo Isso é um doido rapaz É um doido rapaz Coração Já está me cantando Parabéns hipnotizado E o comandante hipnotizado Eu falei que tava bom Mas ainda vai melhor É fato que eu quero É nesse fato que eu vou consompar Dez minutos de entalar Ela jogou, não pingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver essa aí, meu bem? Tô de menta Voltou pra casa cedo quase sem nação Mais uma vez Vai chegar em casa de madrugada outra vez Outro rap, outro make, outro beijo Outro rap, outro beijo Desce sua vó Sobe sua vó Começo o bailão Começo o bailão Quando o prometa passava ela tinha Ela só tinha Sabarem se soltar, pois Ela não perde Tá bonitinho, né? Olha aí, voltando aqui o parede da veinha Foi pintado aqui, ó Tudo de preto Foi dado um grauzinho na carroça Que eu vendi a estrutura com a carroça Para vocês que estão chegando agora Muito tempo sem acompanhar Então vai vir aí, ó Vai vir aí Estrutura nova Rack novo Carroça nova Eu não ia vender a carroça, não Mas o cara que comprou mora 250 quilômetros daqui E não tinha carroça O cara me abusou tanto pra comprar Então eu falei, beleza, velho Acabei negociando com ele Aí vai vir fazer carroça nova Vendi com as frentes Tem que comprar tudo de novo Agora esse daqui Estou com RGB Peraí Vendi com a iluminação É Com o letreiro Que ele também é seguro, cara Como o letreiro eu comprei no Mercado Livre Tá aqui o letreiro Eu Eu achei melhor comprar no Mercado Livre Muitas coisas, bicho É bacana comprar no Mercado Livre Que, ó Pronto, o letreiro desse Se eu for comprar aqui É quase mil reais No Mercado Livre você compra por 700 E pouco, né Enfim Então é isso aí Vem coisa nova Vem coisa nova Vamos tirar aqui Que eu tô com preguiça, bicho Tem uns Cinco dias pra eu tirar esses graves Tô com uma preguiça da pega É, galera Já desmontei praticamente Aliás, desmontei tudo Do paredão da veinha Ó, coisa pra caramba Tá parecendo uma feira aqui, ó É, graças a Deus Tem 80% das coisas Do paredão novo da veinha Aqui tem 6 baterias Estão em cima do papelão Né Não Aí É Vou precisar De um A600 desse Um A500 da PowerSystem Esses dois aqui já vendi Ok Pelo menos já negociei Não sei se o cara vai dar pra trás Mas já vendi E vai vir 2, 3,500 da PowerSystem Vou comprar mais 2, 3,500 da PowerSystem É Nesse próximo upgrade Eu vou ter que utilizar 6 ou 4 na frente do paredão Drives E nas orelhas Vem 6 de cada lado No caso eu preciso De mais de 12 drives Desse aqui Não sei de onde eu vou tirar Tanto dinheiro pra comprar drive Porque um drive é caro pra caramba Não sei porque O preço do drive é muito caro aqui Mas um bicho desse aqui É quase 380 reais E vou ver o preço do Triton Se o Triton ficar mais acessível Vai ser Triton Cara É E é assim bicho Tá ligado É Tem esse drive aqui Preciso de 12 desse De Eu acho que todo mês Eu comprando 4 Né A gente em 3 meses Termina o paredão da veinha Em relação a drive Né Vou precisar de mais 4 baterias No caso eu tenho 6 Um eu tive que vender Porque eu já tava ficando velha E eu não Vou ficar Misturado com Com as baterias novas Né São 5 São 6 baterias aí Acho que Tem bateria que tem nem um ano ainda Tudo Topada E os 4 graves já tem Né Que estão aqui É Os 8 médios já tem Tem uma central nova aqui Ó Que eu ganhei aí De patrocínio Vou agradecer aí A A W É Eita bicho O ima do negócio aqui Puxando A WH Eu acho que é isso WH LED Tá aqui ó Bacana Top da pega Dessas aí Ele vai programar Para mim Né E aqui tá os graves Né Do paredão da veinha Toquei só uma Vez esse grave aqui Que foi no bar da caça Bacana né Olha aí ó Eu achei muito Achei bacana Achei parecido com a do Vulcano A borda Bem forte Bem dura assim Olha aí ó Bacana E aqui as famosas 3K né Eu já usei muito As 3K Né Agora você vê né Que as marcas estão Deixando mais reforçada né Porque antigamente aqui Essas bichinhas aqui Aqui já é a borda nova Já é a borda nova Porque tá meio empoeirada aqui Mas rasgava muito Essas bichinhas aqui Essa aqui não Aqui pelo menos Só rasga no pau agora né Dando muito cacete Muito pau Aí rasga Aqui é 3.8 Aqui é 3K Que eu comprei Essas duas bichinhas aqui Porque a gente vai fazer Eu tô fazendo Eu tô fazendo um projetozinho aí Pra um Primo da Da minha Da minha esposa Da veinha né E você tá vendo aqui né Que As marcas estão cada vez Inovando mais né Os alto-falantes Deixando cada vez mais bonito Porque usamos mais Alto-falantes Virados Né Tá vendo aí Porque ó É uma coisa que eu já comentei Deixa eu ver se eu viro aqui Com a mão Estou com a mão só Tomara Pra não Lascar a borda aqui Ui Quero editar nesse vídeo não A diferença é essa daí né Olha só Que bagaceira da porra Isso aqui já foi pintado né Mas é assim Não Por isso que Estão fazendo desse jeito aqui A 3.3K Já é coisado né Eu vou pintar ela Vai ficar bacaninha Eita feia pra caceta Olha que diferença bicho Tem que dar um grau nela Então é isso aí galera O vídeo é esse Mostrei aqui um pouco do material Que vai faltar Eita Quase que eu esqueço Vem outra fonte dessa aqui Beleza Fiquei até cansado agora Estou ficando velho Velho acabado Valeu No próximo vídeo É que vai ser Na toca dos paredão A gente vai levar O paredão Do Zexon E do Do menino lá Fazer um churrasquinho lá Bacana Valeu E do menino lá